Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato, Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento e Educandário Batista, educando para a vida O tradicional bloco as catraias do ateliê fez a festa dos foliões xangrandenses na noite deste domingo de carnaval Comemorando seus 27 anos de fundação, a agremiação carnavalesca atraiu uma verdadeira multidão em seu desfile pelas principais ruas da cidade Entre os foliões, novatos e a maioria já de outros carnavais É muita alegria estar de volta aqui chegando na jovem, né? Fez anos sem ter carnaval, casarei com todos, vou brincar hoje que ele se vertiu E como o carnaval é o momento também de colocar em prática a criatividade Com as fantasias não foi diferente Essa fantasia aí é a Malévola, né? Malévola, Malévola Eu desde criança assisto o filho dela Foi meu sonho realizar, peguei essa fantasia para um colega meu E agradeço a Nino da Camela Que é um amor de pessoa de cima Que não estava assim desse jeito Passa dois anos sem sair na bebida Esse ano eu me esperei mais E eu passei uns três meses para fazer a minha fantasia Após dois anos de ausência em virtude da pandemia Esse foi o desfile do reencontro do bloco com seus foliões E isso aí não pode faltar, entendeu? Porque isso aí, aqui atrás, é tradição Porque é um desgoto para tudo que está O desgoto, a parte que eu guardo, eu tenho que tirar o desgoto aqui atrás Isso é uma alegria, isso é bom demais Isso aí é uma energia Eu passo para todos os amigos E desde que eu já fico a ser contente Isso é uma energia Eu passo para um para o outro Mas isso é gostoso demais Isso é bom estar rindo Paredões, carros de som e até orquestra de frevo Ditaram o ritmo da festa durante o desfile Graças a Deus, esse ano foi até um ano proveitoso, entendeu? Porque a pandemia passou, né? Graças a Deus, estamos bem E esse ano veio com tudo, né? Graças a Deus, assim, é... Muitos topop, já fiz muitos topop E ainda está cometendo, entendeu? Porque é segundo e tem que ter essa ainda, né? Então muita coisa está para acontecer ainda Para a gente também Idealizado ainda em 1996 Como forma de curtir o domingo de carnaval na cidade As catraias do ateliê tomou proporções maiores Ganhando novos adeptos a cada desfile No momento, tudo pronto No começo é sempre bravo, né? Tem que ter um segundo ano é mais um pouquinho Terceiro ano é mais um pouquinho Até agora não é que deve estar aí Não quero dois mais fortes, né? Vai ali mais forte Vendes fortes Música Música